Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo ao meu canal aí. Muito obrigado a todos que tenham se inscrevido aí. Batemos 1.600 inscritos agora. Vamos rumo a 1.700. Logo, logo nós vem com 2K, hein, rapaziada? Muito obrigado a todos mesmo, rapaziada. Isso que você está fazendo aí vale a pena, beleza? Muito obrigado a todos mesmo. Quem é novo que está chegando agora aí, já se inscreva, deixa esse like seu aí e comenta o que você gosta do canal aí. E também, rapaziada, compartilha com seus amigos. Então, rapaziada, vou comentar sobre esse vídeo aí no começo agora. Deu um pouco de trabalho para eu entrar em contato com o Luan Mendes e eu fui mostrar a lenda para ele, beleza? Então, deixa aquele like. Quem sabe outra hora ele não me chama para mim participar de alguma lenda dele que ele faz no canal dele lá. O primeiro link da descrição vai estar o do Luan, depois do Juran e também vai estar o do Patrick. Agora, o canal dele é coisa de louco, uma coisa assim. Beleza, então? Muito obrigado a todos que tenham me acompanhado até agora. Então, me deixa o like aí, compartilhe com todo mundo. Muito obrigado a todos, beleza? Falou, fui! E aí, Luan, é nóis aí, mano. Olha o Juran aqui, ó. Nós construímos uma lenda. É nóis, mano. É uma bateria que é uma bagulha. É nóis, mano. É só zoeira, você tá ligando? É louco. Tá gravando para o seu canal? E, ó. Tô louco. Aí sim, mano. É, aí sim, ó. Saí no nós valendo aí, ó. Nós correndo aí, ó. Tô indo gravar com essa molecada aí, ó. É, Luan. Luan, Rodrigo. Luan. Aqui, ó. É, pió. Natanzinho. Natanzinho é o mais maluco. Não, isso aqui, isso aqui é o baileiro. Natan é doido. Natan é louco. O Luan sai correndo, hein. Não, não sai correndo não, seu filho. Não? Ah, sim. Eu vou ter onde dar. Bago é louco, mano. Essa lenda é longe, hein. Essa lenda é longe pra caramba, mano. Bago é louco, mano. A gente já tá indo de uma lenda, já. O negócio é longe pra caramba, mano. Mas, né, chega. Vocês estão ligados, né? Mas, chega. A galera do YouTube aí, vocês estão ligados, né? É longe pra caramba, mano. Será que aí o João aqui é um fantasma? Jura onde vai pegar o fantasma hoje? E arrastaram de casa. Ah, os caras vão pegar o fantasma. E arrastaram aqui junto, ó. E arrastaram também, mano. E arrastaram lá pra caramba. E arrastaram eu? E arrastaram, né? Amor. E arrastaram aí. Essa fila é esse, carinho. Eu acho que o Patrick tá seco essa luz na cara dele. Você tá ligado que não é um espéco de fantasma, hein. Hoje eu gravo, hoje não é grave. Olha o carro abandonado aí, olha a lenda aí, olha já. Eita, pegou os carros aí, nossa. Dá um sonho aí, chão. Olha lá, olha lá, os caras lá, mano. Olha lá, cara. Agora tem o corpão aí. Ô Luan, tem que falar pra ele onde que é. Vai que ele pega aqui. Você? Eu? Ele já saiu o caminho, pessoal. Ele que já mostrou o caminho. Você sabe? Ah, pão. Esse cara tá passando a lenda pra nós. É, pô, rapaz. Ah, pão. Você é ratana, hein? É, você é ratana, hein? Eita, chão. Olha esse poço aqui, sabe que tá perto. Nossa, agora vai perder. Olha ali o porco. Dá um zoom no porco, Edição. Dá um zoom no porco. Peraí, cata o pingardinho aí, Luan. Cata a besta aí. Dá um zoom ali no porco, Edição. Ele tá ligando aquele naipe. Peraí, ó. Nossa, aquele porco fede, hein, Piz. Nossa, Peraí, que caramba. Eita, pô. Eita, pô. Ô, Pia, tô nadando, mano. Cês tão nadando. Nossa, Pia, cês estralando tudo aqui. Tremeu tudo, Pia. Tremeu o joão inteirinho. Se liga nessa. Agora vai tremer. Eita, pô. Eita, pô. A porra. Vocês têm que respeitar. Não deixem. Dançando é uma delícia, no baile ela é sensação. O shortinho da cutinho, o frango só senta o chão. Ela fala que a gota mais aço que enganada não. Mesmo assim, se a menina falina pra fazer um negócio mal. Boa bota não, quem tá fobado não? Boa bota não, meu Deus! Boa bota não, quem tá fobado não? Boa bota não, quem tá fobado não? Boa bota não, meu Deus! Boa bota não! Boa bota não! Nunca tinha visto esse lugar! Meu Deus! Agora o bagulho fica mais pensado aqui ó! Cuidado! É o banho do pé! Agora é linda! Nossa! Nossa! É perda seus fatos! A linda é por aqui rapaziada! Está ligado? Moxa! Agora tem um descido! Por aí, João! Segura! Só que desligou o flash! O que é o bumbum balançar? O que é o bumbum balançar? O que é o bumbum balançar? É isso aí! Eu lembro aqui! Era o 88! Eu lembro quando... Treme, treme, treme tudo! E aí... O que é o bumbum balançar? O que é o bumbum balançar? O que é o bumbum balançar? É o bumbum balançar? É o bumbum balançar, com os dois... A roça só tá na piroca, a roça só tá na... Essa aí é nervosa, hein? Você tem essa? Tá fixo, tralou tudo aqui, Pia! É, você tá indo vendo? Ah, eu não aprendava sem medo! Peguei a primeira ali, no portão do inferno... Ó, você seguiu vindo direto aqui... É aqui? Aham! Não, é aqui pra lá. Ué! Rapel! Ah, é aqui! Você tá indo embora, né? Ali é o portão do inferno... Aquele naipe lá! É... Vem gravar comigo aí, mano! Uma, só que sábado...